Salve, salve capoeira! Aqui quem fala é o Contra Mestre Caju. Vamos divulgar aí o projeto do CD do professor Salami, Muzenza Play for Africa, que vai contribuir para o projeto social Menino é Bom, que é desenvolvido em Uganda, África Kampala. Vamos abraçar essa ideia e fazer acontecer. Valeu, muito obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho